Este é o quinto vídeo de Marvel Avengers Academy. Se você quiser ver os anteriores, eu recomendo fortemente que faça isto. Vá aqui na descrição, clica no link e assista porque estão bem divertidos e estão bem legais. É muito provavelmente você não viu o quarto vídeo porque saiu no dia que o YouTube não estava avisando, então certifique-se de ter visto porque estamos com o evento de Ultron e a gente começou isto no vídeo anterior. Vamos que vamos, caras, porque o Loki precisava dançar, ele dançou por 3 horas e agora ele terminou. O que você foi capaz de concluir? Que para o deus da trapaça você acredita muito no que as pessoas dizem. Você me enganou? Aprendi com o mestre. Ou talvez eu tenha superado. Que isso, o Visão fez o Loki dançar por 3 horas por nada, pra nada. Eu odeio você significativamente menos do que os meus outros colegas de classe meio-homem. Sinceramente, espero que você entre para a academia para me ajudar a desvendar a neblina temporal e devastar meus inimigos. O Loki curtiu isto, ele achou, nossa, que legal, esse cara faz trapaças igual eu. É meu amigo agora. Que beleza. Logo depois de eu te ensinar a dançar, olha só, e ainda zoou que ele dança mal. Por 3 horas ele ficou lá dançando, conseguimos completar esta quest para a gente poder ver o que mais a gente tem a fazer. Coletar o nosso prêmio diário com o Tony Stark e tem alguma coisa para nos dizer. Oh, olha quem está aqui, caras, o Comandante América. Expliquem de novo como os escudos funcionam. É um escudo de energia que fica no aparelho preso ao seu pulso. Tudo o que você precisa fazer é tocar o botão e o escudo vai expandir a partir do emissor. Ah, ainda não tenho certeza sobre isso. Os recrutas da SHIELD precisam que você lidere o ataque. O corpo de Ultron é feito de vibranium puro, então o seu escudo antigo só iria quicar nele. Esse novo pode causar algum dano. Ah, então eles estão se preparando para um ataque a Ultron. Bem, eu gosto de usar um uniforme completo de novo. Para destruí-los, Comandante América. Eita caramba, então ele não se chama Capitão ainda não, ele se chama Comandante América. Vamos abrir a caixa de alta tecnologia para ver o que dá. Talvez o jogo está nos forçando a comprar outra parada. Não, não quero fazer isso, jogo, sai. Para de me forçar coisas que eu não quero. Tudo bem, a caixa de alta tecnologia está aqui, cara. Temos balões de Ultron para poder comprar também, para decorar, pelo que parece. Tenho certeza que eu acabei de ver o Hulk na neblina temporal. Olha só, cara. Aquela seção é muito densa para ser limpa, mas se eu conseguir poder suficiente, posso dispersar a neblina ao redor dele e tempo bastante para retirá-lo de lá. Caramba, então a gente vai salvar o Hulk? Fragmentos de gema infinitos extras conseguiriam poder suficiente, mas você tem certeza que quer liberá-lo? Ele é tipo o monstro mais forte, insano e descontrolado de todos. É exatamente por isso que precisamos tê-lo aqui e torná-lo parte da equipe. Vai em frente, Tony. Se ele sair do controle, eu resolvo... Oh, a Viúva Negra fazendo referência aos filmes. Ela resolve com a sedução. Olha isso, caras. Ela está muito confiante, isso sim. Eu sempre digo que monstros imbatíveis nunca são demais. O Loki continua mantendo a personalidade dele, apesar do Loki que a gente conhece nos filmes ser um vilão. Esse aqui é um cara que está na escola e continua sendo mais para lá, mais para cá. É, está aqui ajudando. A Viúva está certa. Temos que resgatá-lo. Vamos fazer isso pela Academia Vingadores. Faça isso pela superciência. A ciência é incrível. O Ash disse. E aí tudo explode e nada dá certo. Vamos fazer o Hulk vir mais cedo? Isso é possível, então? O Hulk está aqui. Acesso antecipado. 1400. O jogo está tentando fazer a gente comprar o Hulk. Tem 5 gameplays. Desde que a gente começou a jogar ele falou, compra esse Hulk aqui. Compra o Hulk. Gasta dinheiro no Hulk. Compra ele. Não vamos fazer isso nesse momento, caras. Vamos ver se dá para fazer por quest. Porque pelo que eles disseram, dá para tirar o Hulk dali. Vamos ver o que a gente tem para fazer. A gente estava para recrutar o Falcão. O Falcão estava aqui parado. Continua aqui então. Então vamos tentar fazer essas missões do Falcão. Para a gente poder recrutá-lo. Toda vez que faço varredura no campus, encontro etc. Então vamos fazer a varredura. Cadê? Estudar psicologia em arquivos temporais. Tá bom. Vai lá Fiota. 3 minutos. A outra é uma hora. É bom até que ela faça essa aqui. Porque é uma coisa rápida que dá para a gente resolver nessa própria gameplay. Vamos ver o que mais o Falcão precisa. Eu nem sei se era aquilo mesmo que a gente precisava. Tem uma outra missão aqui. Ela já está ocupada e está estudando psicologia. Então é isso aí. A gente vai conseguir pegar uma parada de recompensa. E aí a gente vai conseguir usar um ponto a mais de recrutar o Falcão. Vamos ver aqui. Modificações especiais. Vamos fazer para o Tony Stark fazer essa. Ele vai lá para o dormitório. Custa 5 minutos na verdade do nosso tempo para ele poder fazer essas modificações especiais. E ajudar o Falcão com a sua tecnologia. Que mais Falcão que você exige? Porque o cara é assim né. Não. Eu vou ajudar. Mas eu exijo um monte de coisas. O cara é mais lamentável de todo. Tem um asinha aí ó. Ele só voa. E ele é arma letal contra outro. Tem alguma coisa errada nesse jogo. Muito errada. Um minuto para utilizar a feitiçaria. Para a gente poder completar mais uma parte da recrutação. Bela palavra né. Do recrutamento de Falcão. Tudo bem então caras. O Loki está pronto. É só a gente coletar essa missão dele. E agora a gente vem aqui nas recompensas. Pegar as recompensas dessa missão simples. Show de bola. Vamos lá agora selecionar. Venha a recompensa. Entrega para a gente no super drone da Academia dos Vingadores. E com isso. Não Vespa. O que você está fazendo aqui minha filha? Está no mesmo lugar que eu tenho que apertar os botões ó. Conseguimos pegar a XP. E pegamos um negócio do jetpack do Falcão. Maravilha. Cinco segundos aqui para estudar psicologia. O Loki está ali no fundo usando suas magias. E para usar também o estudo das feitiçarias arcanas. E ela conseguiu terminar aqui. Legal que os dois estavam na biblioteca. Estudando um pouco mais para serem mais heróis. Conseguimos mais uma missão aqui. Vamos aproveitar que a viúva nega está fazendo nada. E vamos já clicar nela para poder procurar pistas. E aí ela vai ativar uma outra missão. Talvez por um minuto. Show de bola. Dá para a gente completar essa parte tranquilo. Vamos pegar aqui. A Vespa está no ponto terrível né. Você vai clicar com o dedo. Dedo de batata. Acerta a área inteira. E clica na Vespa. E pegar os livros. Isso aí. Coletamos os livros. Vamos ver a situação do Falcão aqui como é que está. Precisamos de mais quatro livros. E mais quatro melhorias de jetpacks. Uma modificação especial está vindo com o Tony Stark aí. E é isso mesmo ó. Vamos ver quanto falta. Um minuto para ele terminar a modificação. Isso é a Vilva Negra procurando pistas cara. Ela olha para um lado. Ela olha para o outro. Extremamente suspeito. Olha lá. Olhou para o chão. Para o outro. Vocês estão vendo uma exímia. Agente secreta em ação. Ela acabou a missão dela. Vamos ver se ela encontrou alguma pista. Não. Ela só procurou. Ótimo. Mas de qualquer forma era só isso que a gente precisava para fazer a outra parte da missão. Precisa dela dar a zumbida. E agora sim a gente completou. Zumbida da Vespa. E a gente agora é só apertar aqui para recolher mais um pouquinho. Modificações especiais do Tony Stark estão prontas agora? Agora sim caras. Vamos apertar para ver o que dá. Passou o tempo tudo bonitinho. Mas o poder da edição faz vocês assistirem a parada bem dinâmica. Um pá. Um pum. E a gente já chegou aqui. Vamos ver o que dá para fazer agora. Porque ó. A gente já tem agora toque para entregar. Já entregamos uma missão do Falcão. É uma loucura pensar que um cara com asas e uma mochila jato é o mais normal daqui. Tá tirando onda que ele é normal né. Sim. Tem um bocado de gente estranha. A Pepe Potts tá meio concordando com a situação né. Só tem cara bizarro. Um cara com uma asinha de Falcão é o mais tranquilo de todos eles. E o mais lamentável também. Sempre vale a pena a gente chamar a atenção em todos os gameplays que Falcão é um cara lamentável. Bota o Tony Stark para fazer superciência por 3 minutos. Porque é outro requisito para a gente pegar mais uma parada do jetpack do Falcão aqui. A Vespa precisa de fazer duas missões para a gente conectar. Então essa aqui era do disparo. Era uma. Agora tirar um autorretrato é outra missão. Tira uma selfie aí Vespa. Vamos ver você com toda a sua malevolência. Tirando uma selfie ó. Fez a cara. Fez o duck. Fez o bico de pato assim. Tirou a foto. Todos os seus seguidores dando um like aí para o bico de pato da Vespa. Porque é exatamente isso que você faz quando vai tirar a foto. Pega o celular. E pronto. Sucesso de curtidas. Mais uma missão sendo entregue cara. Vamos clicar aqui. Vamos pegar. Eu estou derretendo. Olha. Olha o meu derretimento aqui. Tô morrendo enquanto. Ó. Tem um monte de livro aqui cara. Será que esse tanto de livro era o que a gente precisava para poder fazer as paradas do Falcão? Isso tudo conta como um livro só. Vamos ver agora. Olha lá. Pegamos um monte de livros. Então podemos tocar para entregar. Legal cara. Que a quest dropou um monte de coisas. Então show de bola. Entregamos mais um. E agora ele fala. Beleza. Se algum dia eu me cansar de voar. Explodir coisas e conhecer super humanos. Eu provavelmente vou estudar. Isso é uma boa coisa para se falar num jogo né. Para dar um exemplo de ser um super herói você não precisa estudar. Você simplesmente precisa bater nos outros. E aí depois um dia se sobrar tempo você estuda. Que aprendizado tiramos hoje gente. Mais melhorias do jetpack serão abertas agora que a gente tirou essa selfie. Por alguma razão a selfie tem tudo a ver com melhorias de jetpack. Então vamos ver o que mais a gente consegue fazer aqui no Falcão. Porque estamos quase pegando ele. Daqui a pouco vai ficar faltando só a grana. E a gente está morrendo aqui para conseguir dinheiro também. Vai ser bem difícil. Porque ele precisa de 400 e tanto. A gente tem 227. Por favor me dá muito dinheiro quando eu apertar aqui. Por favor por favor. Várias peças também ó. XP deu 7 de dinheiro. Uma peça de jetpack. Que incrível né. Falta mais 3 peças de jetpack. Depois a gente vai ter que ir no banco pedir dinheiro emprestado. Porque está tensa a parada aqui. A gente vai pedir a juros altíssimo para recrutar Falcão. Que fim de carreira a gente chegou. Na frente vemos Viúva Negra procurando pistas. Atrás vemos o Loki usando feitiçaria. E por alguma razão esses dois. Essas duas missões vão dar um jetpack para o Falcão. É isso aí. Vem missão para a gente. Agora a gente bota o Tony Stark para poder respirar um pouco. E dispara os alegres da Vespa. E a gente assim vai conseguir terminar as paradas. Pelo menos não financeiras para recrutar o Falcão. Me dê alguma coisa aqui prestes. Não Tony Stark. Sai daqui cara. Meu dedo de batata clicou em você que está voando por aí. Vamos clicar na caixa. Caramba. Não dá para clicar na caixa enquanto Tony Stark estiver voando. Aí conseguimos. Finalmente a caixa nos deu uma graninha. 3. Uma xpezinha. Mais 3 de grana. Mais 3 de grana. Lamentável. A gente está com 245 agora. Vamos aproveitar que todo mundo conseguiu fazer as suas quests aqui. E vamos clicar em todos eles. Para a gente agora entregar mais uma caixa para ele. Ué. Duas de 5 só. Vamos coletar mais essa aqui então. E vamos ver o que está acontecendo caras. Pelo que eu estou vendo aqui. Aparece na missão um jetpack. A gente provavelmente clicou em alguma que não tinha um jetpack. Vamos confirmar essa informação aqui agora. Clicando nesse ponto e abrindo para ver. Sim. Dropou um jetpack. Mais XP para gente. Mais uma graninha. Mais 8 de dinheiro. Esse jogo gosta de dar dinheiro para a gente nos sentir. Fazer a gente se sentir rico aqui ó. Os dois queridinhos aqui estão terminando de estudar. Olha lá ó. A gente pode clicar neles para poder pegar esses livros. Selecionar. E vamos ganhar mais um pouquinho de grana. Porque eles conseguiram fazer isso. Mas não vamos ganhar jetpack. Agora que a gente percebeu esse pequeno problema. Mas pelo menos abre uma outra missão. E não é jetpack ainda. Que tristeza. Vamos ver se Tony Stark terminou a dele. Que ele estava quase também. Enquanto isso a gente pega da Vespa aqui. Que era tirar uma selfie. Vamos ver o que a gente ganhou de prêmios. Abrimos mais uma box. 10 segundos para o Tony Stark terminar fazendo. Terminar de fazer aqui o que ele estava fazendo. Uma super ciência. O que quer que seja isso. Para a gente poder ver. Se a gente ganha agora o jetpack. Olha só cara. Olha só. Me dá esse negócio aqui. Me dá esse jetpack aqui. Falcão está dando um trabalho muito louco. Para a gente poder pegá-lo ó. Conseguimos aqui agora. E vamos lá. Mais um jetpack para a gente. Vai. Nossa não tem missão de jetpack. Mas aqui agora é procurar pista. Respirar um pouco. E com um minuto a gente vai conseguir terminar. Legal. Vamos ver o que a gente está ganhando aqui. Mais um jetpack. Mais uma graninha. Será que a gente vai ter dinheiro para comprar o falcão? Vamos ver aqui a grana que ele custa. Só para a gente chorar ó. Liberar instantaneamente. Ele custa 451. A gente tem 282. Vai gastar 300 anos para a gente chegar a ter 451. Mas a gente vai. Fé. Porque eles terminaram aqui. O lema desse canal é. Jamais peidamos na farofa. Então vamos continuando conquistando. Enquanto eu vou derretendo um pouco mais. Porque está só 90 graus Celsius hoje. É o último jetpack que a gente precisa pegar para poder entregar para ele. E é isso que vai acontecer nesse exato momento. A gente vai até coletar duas quests aqui. Depois a gente vai botar esses caras para fazer mais quests. Que depois de um tempo a gente vai ganhar 9 com 12, 20 e um 30 de dinheiro. Chegaram dois drones para a gente. Vamos abrir o primeiro. Vamos abrir o segundo. Olha só. Chegou mais XP. Mais grana. Que beleza. 291. Falta só 160 para a gente. Abre esse outro aí para nós. Abre. Abre. Toque para entregar. Toquei. Mochilas de jato nunca são demais. A minha está começando a fazer um ruído estranho. Era só isso que ele tinha. Ele tinha uma reclamação para fazer com o Nick Fury. Legal caras. Agora para a gente recrutar o Falcão precisamos de mais 150 moedas literalmente. Vamos tentar conseguir isso aí. Vamos lá. Olha só que interessante. Fazendo várias missões a gente fez algumas do Ultron também. Então dá para a gente libertar a Kate Bishop agora. Uma das quatro que estão sendo presas aqui mantidas prisioneiras. Por Ultron em sua fortaleza convenientemente colocada do lado de fora da nossa faculdade. O cara não tinha outro lugar para colocar mas colocou aqui. Vamos então. Você me afetou clicando. Ae. Apareceu. Vamos lá. Liberta ela velho. Vamos libertar para ver o que dá. Uou. Ela está livre. Kate Bishop. Será que ela está no nosso time agora? Será que ela veio para a faculdade? Será que ela tem mais coisas para fazer? Várias perguntas que não querem se calar. Aual. É bom te ver também sortudo. Aual. Aual. Bela tradução. Você acha mesmo que eu deveria salvar o mundo sozinha já que eu sou demais e obviamente a melhor dos gaviões? Se você diz. É bom a gente interpretar cachorros assim caras. Então ela está salva. Não sei se ela está presente na nossa universidade. Parece que ela está aqui para ser liberada. Vamos ver. Olha só. 42 floretes. 6 óculos escuros. 3710 microchips e 10 capacete roxo do homem de fé. O jogo. Esse jogo. Ele não brinca em serviço. Ele fala assim. Vamos judiar da galera que resolve jogar o jogo? Vamos. Então é isso que acontece. Você é parceiro do gavião arqueiro? Estou mais para babá barra terapeuta. Algumas pessoas me chamam de ajudante mas uma flecha costuma encontrar nessas pessoas. Oh. Ela não gosta de quem chama ela de sidekick. De ajudante. Ela mete a flecha neles e fala. Sidekick é a mãe. Eu sou melhor do que ele. Tudo bem. Sempre pensei que um gavião arqueiro era mais que suficiente. Sempre pensei que ele iria parar de falar da ex-namorada viúva negra. Finalmente entendi porque ele não consegui. As mulheres agora estão trocando fapas neste momento. Olha essa senhora. Eu consigo sentir daqui a pressão. Eu consigo sentir daqui a fapinha. Tudo bem. Vamos fazer essas quests aqui. Quanto isso a gente tenta continuar a nossa busca por dinheiro para liberar o Falcão. Porque afinal de contas ele não vai a lugar nenhum. Ele está querendo ser liberado e exigindo demais. A Viúva Negra tem outra missão. É ótimo que os gaviões arqueiros estejam aqui com a sua bondade de baixa tecnologia. Mas não vou deixar o outro me ultrapassar tecnologicamente. Estou projetando um traje que vai te deixar mais rápido e mais forte sem componentes computadorizados. Tem certeza que é seguro? Você acha que eu colocaria alguém em um traje altamente avançado se não tivesse 100% de certeza de que é seguro? Sim. Bem, esse traje será o mais seguro possível. Provavelmente. Talvez. Quase. Quase. Você vai ficar incrível. Caramba, cara. Se o Tony Stark ser do Tony Stark neste momento. Nem um pouco de segurança. Acho que você vai vender bem mesmo eu não sabendo o que ela vai vender. Trajes incríveis que lhe dão novas habilidades. Ok, parece maravilhoso. Acho que você pode relaxar. Relaxe você. Uou. O Tony Stark agora ficou quietinho. A gente ganhou uma baita quantidade de dinheiro aqui fazendo uma missãozinha extra, cara. 374 foi um salto bem legal aqui. Você parece bem menos estressado agora que sua loja está prestes a abrir. Eu estou tentando esconder. Acho que estou entrando em combustão por dentro. Isso não é nada bom? Você que não é nada bom. Me desculpe. Eu não quis falar isso. Eu te amo. Compra alguma coisa. Nossa, ela está explodindo mesmo, cara. Esse lugar é maravilhoso. Você é muito talentosa e todos os trajes são ótimos. Usa um terno para o negócio e ser sempre bem-vindo. Isso até me dá ideias para novas armaduras. Bom trabalho, Vespa. Agora eu sei aonde ir quando precisar daquele traje especial para uma operação de infiltração. Impressionante. Estou interessado em um traje que revele minha verdadeira magnificência. Esse lugar é ótimo. Você faz o uniforme da segunda guerra. Cara, quem chamou o Capitão América? Sério mesmo. Ele nunca estava aqui, mas agora ele aparece assim de vez em quando para falar. Vem para a universidade, jovem. Ninguém chamou para ficar dando opinião. A gente quer você como aluno aqui. Para você eu faria qualquer coisa. Oh, 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 oh. Olha isso. Mais um pleno. A Vespa tá que tá, hein? Steve Rogers ficou agora sem nada para falar. E com isso a gente vai ganhando mais dinheiro enquanto vai lendo histórias. Gostei. Curti, cara. 447. Eu acho que a gente precisa de mais 4 para poder comprar o Falcão que tá aqui todo pomposo. Vamos ver se a gente consegue. Onde eu devo colocar meu apartamento? O Gavião Arqueiro, ele fica aqui aparecendo também, só que ele tá preso lá no Ultron. Então ninguém compreende isso. O Ultron fala, meu filho, vai lá, sai da sua prisão, conversa com o Nick Fury tranquilamente. Depois você pode voltar, beleza? O cara fala, beleza. E é isso que ele faz mesmo. Você vai trazer o prédio todo? Você me faz ficar circulando o mundo em missões secretas por um ano enquanto eu poderia estar aqui dançando e inventando apelidos para o Loki. O mínimo que você pode fazer é deixar eu fazer meu apartamento, certo? Mas sem atirar flechas no telhado. Não posso prometer que vou tentar, mas vou tentar tentar. Gostei dessa frase. Eu não posso prometer que eu vou tentar. Mas eu vou tentar, tentar, prometer que eu vou tentar. Buguei. E sem citar desenhos animados. Aí não. Aí eu vou pra concorrência. Eu vou pra academia do Ultron, que tá logo ali do lado, pelo visto. Muito mais legal. A gente pode citar desenhos animados. Eu te disse pra não construir esses robôs, Tony. A gente devia estar ensinando águias carecas a dançar charletons e comendo tortas de maçã diretamente dos nossos... Como assim? O Tony, o homem de ferro, tá falando com ele mesmo? Tá bom. O Loki me imita muito melhor. Ah, ele tava imitando o Capitão. É bem, acho que acabei estragando isso também. Não estou aqui pra jogar coisas na sua cara. Precisamos trabalhar como um time. Nós podemos consertar isso. Com robôs mais fortes. Tony. Certo. Vamos treinar uns recrutas puros da Shield. Que beleza, caras. Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma missão aqui. Pra gente abrir o Falcão. Olha lá. Tá faltando muito pouquinho mesmo. Que bom. Botando todo mundo pra fazer coisas aqui. O Tony Stark tá pra falar alguma coisa. Tá dando loading. A gente faz a dança do loading que a gente aprendeu no vídeo de Pokémon Duel. Que é realmente um jogo muito incrível. E eu recomendo fortemente que vocês assistam. Tem link aí nos jogos de celular na descrição pra vocês verem. É muito legal. A gente tá fazendo uma série. Já tem dois vídeos. O que você acha? Olha só. Gaviã Arqueira de Ferro. Caramba. É incrível. Eu sinto como se tivesse vindo a melhor parte do futuro. Uma era cheia de neon. Tá louco. Então todo mundo vai ser de ferro agora. Pois é. Eu sou demais. Tem certeza que o outro não consegue hackear nada disso? As armas são distribuídas manualmente. O único sistema de computador do traje controla as luzes. Então o pior que pode acontecer é ele te transformar em um show de lasers ambulante. O que seria incrível. É. Não dá pra dizer que não. É um risco que estou disposto a correr. Maravilha. Então conseguimos a Arqueira Gaviã. Gaviã Arqueira de Ferro. Legal. Tempo limitado. Agora o jogo vai comer a nossa alma pra oferecer um dinheiro pra gente poder comprar essa personagem. Né. Não vamos nem olhar quanto custa. Completamos uma missãozinha. Ganhamos 9 de grana. Vem drone. Vem nós. Porque a gente vai completar o objetivo dessa gameplay. Que era ridículo e lamentável. Que era a gente trazer o Falcão pra nossa academia. Tudo bem. Vai dar uma zumbida filha. 3 minutos dando zumbida. Vamos clicar aqui. Bom trabalho. Eu sinto que devia gritar com você. Mas não consigo. Obrigado Nick Fury. Nick Fury. Vamos ganhar essa XP aqui. Vamos ganhar essa graninha. Beleza Falcão. Você é nosso. Joga Pokébola gente. Joga Pokébola no Falcão. E a gente trouxe ele. Onde vocês vendem o soro de super soldado. E lá está ele chegando. Olha só. A carinha dele desbloqueada. Todo. Todo. Voando pra lá e pra cá. Clicamos e... Personagem recrutado. Falcão. Ele é tão lamentável que ele usa a asa dele pra tampar a fala dele. Tem o que precisa pra ser um vingador. E a mochila jato não faz mal algum. Habilidades. Aerialista. Acrobata. Artista marcial. Apreciador de aves. Ele fica lá olhando pra um frango. 300 minutos apreciando o frango. É isso que ele faz. É isso aí cara. Recrutamos o Falcão. Ele vem com essa roupinha lamentável. E depois ele vai pegando leve até ficar com a roupa incrível dele aqui. Show de bola. Ei, eu sou o Falcão. Ou você pode me chamar de Sam. Estou realmente... Você tem experiência em combate? Sim. Digo em simulações. Isso não é uma simulação. A Hydra vai tentar matá-lo. Estraga a operação e eu farei algo ainda pior. Também é um prazer conhecê-la. Acabei de chegar e vocês já estão querendo me botar no nível da morte. Chegamos no nível 6 da nossa academia. Vamos clicar no botão maravilha. E ganhamos grana. Que legal. Dá dinheiro aí tio. A gente tá precisando de muito. Porque gastamos tudo no Falcão. Gastamos 450 contas no Falcão. Quem diria. Quem diria. E é isso cara. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Voltem amanhã aqui no canal. Pra vocês verem outros vídeos. E verem talvez a continuação disso daqui a um dia. Daqui a dois dias. Enfim. Se querem que continuem, me digam aí nos comentários. Deixa like. Comenta. E é isso. Até mais. E não esquece de ver a descrição. Pra vocês me seguirem nas redes sociais. E clicar em links. Verem outros jogos pra celular. E outros jogos que vocês escutem muito. Tchau.